Fala galera, Neto na Área, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e seguinte. A atualização de férias já está aí ó, pra todo mundo poder jogar. E só hoje que eu vou poder gravar, cara. Sabe por quê? Porque eu tava totalmente falido, mano. É, Neto VDK estava completamente falido. Mas aí o nosso querido Dread Boy fez aquele Pix maroto aqui ó, e agora dá pra gente comprar tudo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, velho. Ativa o sininho, se apeca nesse vídeo e like. E vem você também fazer parte da família mais maluca do YouTube. Bom, vamos começar aqui ó, falta o Teco Teco que eu não comprei ainda, que eu não tinha as remolas. Vamos comprar aqui o avião Teco Teco, vamos testar. Tá aí ó, comprado. Uniforme de acampamento. Ó, tem esse aqui, termina em nove dias, 60 geminhas. Vamos comprar. Ai meu Deus do céu, eu já tô pobre de novo. Pediu um aumento pro Dread Boy. Vamos comprar aqui a mochilinha junto com o boné. Tá aí ó, comprado. Ó, as barraquinhas, né papito? Vamos comprar umas barracas aqui, moleque. Vamos fazer um acampamento no negócio. Comprar umas barracas. Umas, duas, três, quatro. Vamos começar com quatro. Vamos comprar aqui umas quatro fogueiras também. Quatro fogueiras, né pai? Uma, duas, três, quatro. Ai meu Deus, só minha gemina ir embora. E vamos comprar uma churrasqueira, né velho? Porque brasileiro sem churrasco não é brasileiro, mano. Bora. Vamos comprar aqui mais umas quatro, vai. Três, quatro. Beleza. Comprado. Vamos ver o que que falta aqui ainda. Aqui, eu já comprei, tá ligado? Mas vou comprar de novo, porque isso aqui nunca é demais, né mano? Aí, eu vou comprar mais uns dois, velho a sol. Vamos comprar aqui um tapetinho, mais uns quatro. Isso não é tapete, né? Isso é toalha de praia. E vamos comprar aqui uma redinha. Maneira, porque eu sou desses. Um, dois, três, quatro. Pronto. Aqui. Ó, moleque. Ó, moleque. Vamos comprar aqui um kitzinho desse aqui de Popcorn Time, mano. Solvetinho, água de coco. Sei lá que troca esse. Solvetinho. Sei lá que presta esse. Solvetinho. Algodãozinho doce. Pronto. Esse aqui eu não vou comprar. Ó, agora, esse aqui, moleque. Esse aqui, eu já comprei uns três. Eu vou comprar mais uns cinquenta. Mentira, eu não vou comprar tudo isso, mas, mano, vou ficar com uma reserva monstruosa de power-up aqui na parada. Porque eu sou desses. Mas, eu vou comprar mais dois só, vai. Vamos ver quantos power-up eu fiquei ali, cara. Power-up nunca é demais, né, velho? Tem uma mochilinha ali, nunca é demais ter um power-up ali. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá aí, ó. Boa. O que mais que tem aqui? Ó. Agora mudou, ó. Dá pra você pegar. Se você não tem ainda as paradas do carnaval, agora ela tá naquela de graça lá, ó. Só você assistir. E aí, ela já vem, ó. Brau. Eu já tenho tudo, então... Tá vendo? Eu já tenho todos. Tudo que vem aqui agora é repetido porque eu já tenho. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, nossa. Elas tão por moedinha também, ó. Se você não tem o outfit completo, você consegue montar nas duas coisas, ó. Eu tenho tudo, então não vou gostar. E, ó. Aparentemente, aparentemente, é só. Eu vou ver, cara. Eu vou entrar na conta do Rafa aqui. E aí, eu vou ver se tem alguma coisa diferente. Pera aí. Bom, galera. Eu já tive aqui a conta do Rafa. E agora, vamos passar pra lá. Bom, eu tô aqui na conta do Rafinha. E agora, a gente vai ver aqui o que que tem disponível. Porque na conta do Rafa não tem... Ó, vamos lá. Tem o Teco Teco, né? Que a gente acabou de comprar. Tem o avião da Glitch disponível pra venda que a gente ganhou. Tá com todos os itens da Glitch aqui, ó. A venda, a vassoura, o outfit, a armadura e o instrumento do caos. Tá aqui o negócio dos acampamentos que a gente comprou agora no vídeo. Aqui também, ó lá. Os mesmos itens que a gente comprou. As skins que a gente já tinha comprado. Como o Rafinha não tem, mano. Não vou nem tentar. Aqui. As coisas de férias. Ó. Isso aqui, pra mim, já não tava aparecendo. Ou seja, será que a gente ganhou, velho? Não sei. Aqui, ó. Os itenzinhos da cabeça. Os itenzinhos que a gente comprou agora também. Compramos. Esse outfit aqui também já não apareceu pra gente. Ou seja, a gente já tinha. E é isso. E é isso. Eu vou até falar depois pro Rafa assistir essas paradinhas aqui pra ele poder ganhar, né? Porque eu acho que ele não tem. Ó lá. Pra ele tá faltando o sapato, a asa e o boné. E é isso. Só tá faltando isso aí mesmo. Ah, olha aqui o que que ainda tá disponível. Na parte das armaduras, tá a armadura do Flick disponível. Armadura lunar disponível. Armadura neon tá disponível ainda por moeda. O Rafa tem a outra, se eu não me engano. Ó, o veículo e tal. As roupas de bebê. A armadura do LOL. E é isso aí. Ó, se vocês não tem ainda o Rafinha como amigo, é fácil, ó. Rafa VDK 786. Essa aqui é a conta dele que não é creator. Só que a conta dele de creator é IrmãosVDK000, que é a conta que ele tem com o Gabriel. E logo logo aí a gente vai vir aí com o PKXD pra ver se a gente consegue levar o creator aí pra conta do Rafinha também. E aí voltar a conta IrmãosVDK pra Gabriel VDK. Beleza? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, velho, se inscreve aí, ativa o sininho, sapeca no VD Like. Todo sábado ao meio-dia tem live aqui no canal Família VDK. Beleza? Tem vídeo aqui no canal todo dia. Não só live. A gente faz vídeo também. Então, ó, acompanha nossos vídeos. Vem pras nossas lives. E vem se divertir muito com a família mais maluca do YouTube. Beleza? Tamo junto! É nóis! E fui! Valeu! Tchau, tchau! Quero tudo de estúrbos e vem fechar com a gente. Baixa da Santista, é nóis, é chapa quente. Geral que tá comigo, joga a mão pro ar. É o neto na parada da família VDK. Invadindo de boa de todo o litoral nóis.